Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e você está assistindo a mais um vídeo do canal Eibardo. Estamos no início de fevereiro e vamos começar então a fazer os nossos unboxing aqui, os nossos recebidos de CDs, para que a gente possa compartilhar juntos aqui minha surpresa ao receber, ao abrir os pacotes no início de março. Eu já tenho alguns itens que eu recebi, mas que eu deixei para abrir agora com vocês. Acabei me enrolando para ir buscar eles. Mas enfim, eu já tenho então nas minhas mãos três pacotes que eu vou abrir e vamos conversar um pouco sobre os itens então que eu estou recebendo. Eu vou abrir todos eles primeiro e depois eu mostro os itens começando por este aqui. Estou com eles aqui então, terminei de abrir todos. E vamos passar então um a um para ver os itens aqui. Começando então por um disco dos anos 2000, uma banda nacional, a banda Fireside. Sinal de fogo aqui. Esta banda, eu não sei dizer exatamente se ela nasceu do Karma ou se o Karma nasceu dela, a banda com o Filipe Androlli e com o Thiago Bianchi. Eu acho que tem mais um músico que é o Marcel Cardoso, que é baterista também no Karma. Eu não sei exatamente qual veio primeiro, se foi o Ovo ou a Galinha. Mas essa banda aqui, como eu comentei, tem três músicos do Karma. Mas então o primeiro e único disco do Fireside de 2001. Versão nacional da Encore Records. Agora eu vou mostrar dois álbuns do selo Mega Hard. Então aqueles nostálgicos que a gente via pilhas e pilhas de capas de discos interessantes. O primeiro deles é uma banda alemã. E esse é o primeiro álbum deles, o primeiro álbum completo, o Full, de 97. Mas foi lançado em 2001 pela Mega Hard aqui no Brasil, que é a banda Lightmare. Uma banda de power metal, com alguns temas cristões. E eu lembro que quando eu vi a propaganda da Mega Hard, era referenciada essa banda como um estilo na linha de Halloween. Sempre fui muito curioso pra ouvir o som deles. Escutei algumas músicas no YouTube, porque eu acho que não tem no Spotify. Mas então tô conseguindo este álbum aqui, que fez muito a minha história lá quando eu folhava as revistas. Aqui a capa, né, com um bufão. O Full, como é o nome do álbum. Então aqui está a banda alemã, versão nacional Mega Hard. E o outro álbum da Mega Hard, outra banda nacional então, também de 2001. E também o primeiro álbum completo, né, eles lançaram uma demo em 99. Esse foi o primeiro e único álbum que eles lançaram. Depois eu acho que a banda se separou. Banda de São Paulo, que é Spirit Heaven, com o álbum Ares Kingdom. Uma banda de power melódico, né, um power metal. Bem o som que a gente ouvia nos anos 2000. Tem aqui, vai ter influências de Halloween, influências de Tratovários. Um som bem empolgante. Eu não lembro exatamente como é que tá a produção, a qualidade da produção. Eu já ouvi algumas músicas no YouTube também dessa banda. E sempre tive curiosidade, até por causa dessa capa aqui, né. Temos aqui um anjo aqui, decapitando monstros. Então era algo que me chamava bastante atenção nos anos 2000. Para a coleção, este álbum aqui, que é um pouco do reflexo dos anos 2000. Principalmente do power metal brasileiro aqui, nacional. Estou adquirindo a discografia de álbuns, então, desta banda. Banda americana, de Nova Jersey, de power prog metal. Estou adquirindo, então, o disco ao vivo de Symphony X. O Live on the Edge of Forever. Álbum duplo, então. Também de 2001. Olha só, 2001. Peso aqui, nesse primeiro pacote. Um álbum duplo, então, com muitos sucessos legais da banda. Aqui, músicas que vai até o 1-5, né, o 5. Antecedio, The Odyssey. Então, vamos ter aqui uma época bem legal da banda. Onde eles ainda estavam explorando mais aquele lado prog. Ainda não eram tão power como eles ficaram agora, no final da carreira. Quando eu digo final de carreira, não é que a banda está em final de carreira. Mas, mais atual na carreira deles. Então, versão nacional da Hellion. Dupla, Symphony X. Fechando esse primeiro pacote. Então, uma curiosidade aqui para a minha coleção. Eu não conheço essa banda. Eu não encontrei nada dessa banda que eu pudesse ouvir. E, por isso, acabei indo atrás de comprar o disco para conhecer. É uma banda americana dos anos 90. A banda iniciou em 94. Encerrou lá pelo início de 2000, 2003, 2004. E o único álbum lançado é de 97. Depois deste álbum, eles lançaram um EP em 2002. A banda é X Factor X. E o álbum é auto-intitulado X Factor X também. Imagino que ela tenha um pé meio que no Dream Theater e um pé meio que no Symphony X, né? Duas bandas americanas de prog bastante conceituadas. Aqui a foto dos músicos. Então, nenhum músico muito famoso, pelo menos para o meu conhecimento. Na minha pesquisa rápida aqui, eu vi que o John Bruno, guitarrista, ele tocou com o Mike Veseira. E que o baixista, o Chris McCarville, tocou no Dokken. Então, aqui uma fotinho. E eu espero que seja uma surpresa essa banda, porque eu comprei no escuro mesmo. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro. Estou com mais um pacote que eu vou abrir aqui para a gente compartilhar. Ele chegou durante a semana, mas eu não tive tempo. Andei bem atucanado. Então, acabei segurando até o final de semana para ver com calma aqui e fazer essa gravação. Começando então com um álbum de death metal melódico. Nós temos aqui o Verk Lighting. Penúltimo álbum de estúdio do Soilwork. Isso aqui, versão nacional da Shinigami, com a sleeve. Essa capa que eu acho bem bonita também. Isso aqui eu acho que foi uma daquelas voltas da banda, né? Eles ficaram um tempinho parado e aí voltaram. Então, acho muito legal essa capa aqui. Volta aqui da banda. Em que eles saem um pouco daquele death metal melódico e vão para uma linha mais técnica. Então, com a capinha aqui da versão nacional. Esse álbum é de 2019. Uma bela edição, então, nacional aqui em acrílico. Seguindo pelo último álbum de estúdio da banda brasileira Versus Over. Esse álbum aqui de 2017, o Hell's Inc. Versão DigiPack, então. Bem bonita também essa versão. Considerado por muitos o melhor álbum da banda. Uma banda que eu gosto bastante aqui. Uma banda nacional que eu conheci no projeto Hamlet. E tá aqui, então, um lançamento bem legal aqui dessa banda. Que não consegue manter um logo por um CD. Tá sempre mudando. Cada disco tem um logo diferente. E por último, álbum de 2021. Completando a discografia de dois álbuns. Outra banda que pode-se dizer que é nacional. Até porque o fundador é brasileiro, mas ele vive nos Estados Unidos. Eternal Flame, do North Tale. Banda do guitarrista Bill Hudson. E esse aqui já conta com o vocalista Guilherme Irosi, nos vocais. Que saiu da banda Trauma. Ele fez alguns trabalhos e algumas polêmicas com o Timu Tolki. Nós temos aqui, então, o segundo álbum da banda North Tale. Baita álbum aqui. O primeiro é interessante, mas esse aqui é muito bom. Já aborda elementos brasileiros, né? Muito calcado, assim, influenciado pelo Power Metal dos anos 2000. E, claro, por Hollyland aqui em várias pegadas. Esses três CDs, então, chegando em fevereiro aqui para a coleção. Estamos na quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu recebi dois pacotes aqui. Eu já sei o que são. São itens bem legais, assim, bem desejados na coleção. Vou abrir, então, com vocês. Vou abrir os dois juntos e aí eu mostro e detalho um pouco sobre eles. Então, estou com eles abertos aqui, os dois pacotes. Vou começar com o primeiro, então, que é um item super desejado aqui na coleção. Um item que eu demorei muito para ir atrás. Que é o Time To Be Free, do André Matos. O primeiro álbum solo aí da carreira do André Matos. Que ele fez após a saída no Xamã, né? A ruptura no Xamã. Do 2007, do André Matos, então, aqui. Aqui, então, é a primeira prensagem nacional, a A5000. Na época que se fazia bastante CDs. A minha história com esse disco aqui é que, quando ele saiu, eu não curti tanto. Acho que não era a vibe que eu estava ouvindo, né? Tive ele em MP3 na época, né? Eu acho que nem no show da turnê do André Matos que ele veio com essa apresentação aqui eu fui. Enfim, não foi um disco que me cativou no momento. Mas, depois de anos, né? Mais de 10 anos. Eu comecei atrás da carreira inteira do André Matos. Se me faltava esse disco e ele estava um pouco escasso no mercado. Acabou virando um disco difícil de se achar, principalmente depois da fatalidade, né? Do Maestro. E eu fiquei me enrolando pra comprar. Eu via muito a versão argentina da Icarus. Se encontrava, né? Tinha um preço um pouco mais alto. Mas, acabei me enrolando, me enrolando. E apareceu, assim, no meu caminho essa versão aqui autografada. Infelizmente, né? Tem o Pro Dennis, do André Matos. Eu não sou o Dennis, mas eu queria muito um item autografado pelo André Matos na minha coleção. E eu consegui este aqui, então. Não foi pra mim, não fui eu quem conseguiu o autógrafo. Mas, é algo que eu desejava bastante. E estou tendo, então, aqui nas minhas mãos. Time Tube Free, do André Matos. Primeiro álbum aí do cara. O segundo pacote veio quatro CDs. Quatro CDs, acredito, que de bandas europeias. E voltando um pouco, né? Aqueles, aquelas bandas que eu falava muito no início do canal. Só que as bandas mais desconhecidas, né? O lado C do metal, principalmente do Power Metal europeu. Tenho aqui, então, a banda Dragon Hammer. É uma banda italiana de Power Metal. Eu lembro que eu conheci a banda já no primeiro disco. O The Blood of the Dragon, com uma capa meio feia. Não feia, né? Mas, uma capa mais caricata. E esses dois álbuns aqui, eu nunca me parei muito pra escutar. Eu já sabia que eles existiam. O segundo álbum da banda. O segundo álbum de estúdio da banda é esse aqui. O Time for Expiation. Ele é de 2004. O primeiro de 2001. Então, esse aqui é de 2004. É uma banda que faz um Power Metal super competente. Power Metal italiano. Quando eu digo Power Metal italiano, a gente vai entender aquilo que o Rhapsody pregou na parede. E que várias bandas depois deram Ctrl-C, Ctrl-V. Esse aqui é menos sinfônico. É um pouco mais direto. Mas não foge muito de todo aquele Aue do Power Metal italiano nos anos 2000. E o terceiro disco da banda, que vem em seguida aquele ali, de 2013, já com nove anos de diferença, que é o The X Experiment. Esse aqui já tem umas temáticas menos medieval, fantasia. Ele já fala mais sobre conceitos de vida, sobre filosofia. Mas, ainda assim, é um Power Metal muito interessante, né? A banda se mantém dentro aqui do estilo. Ambos os álbuns são importados. São italianos. Eles são da My Kingdom Music, que é uma gravadora italiana. E eu acho, tá? Pelo formato aqui, que é um relançamento. Porque eu acho que a My Kingdom Music, ele é de depois, né? Das datas, pelo menos da data desse primeiro álbum. Acho que depois eu posso dar uma pesquisada. Mas acho que é relançamento desses álbuns. Então, imagino que tenha alguma remasterização, ou pelo menos bonus track. Eu dei uma olhada aqui rapidinho e sim, eles são relançamentos, tá? Eles foram reprensados, então, pela gravadora. O terceiro álbum a receber, então, é o Projeto X, Project X, do Darkmore. Banda espanhola, de power metal também. A banda que botou no mundo, né? A Elisa Martin, que hoje segue com o Alfred Romero nos vocais. Capitaneada pelo Henrique Garcia, o guitarrista. E o chefão da banda, né? O cara da caneta. Aparentemente, ele é o único membro original da banda. E esse aqui, esse álbum aqui, eu acho que é de 2015. E ele é, eu acho que o sexto ou sétimo álbum com o Alfred nos vocais. Então, deve ser o décimo álbum de estúdio da banda. É a versão italiana também, importada italiana, da Scarlett Records. E esse álbum aqui, eu admito que depois do tarô, do Darkmore, eu não estou muito por dentro da banda. É um som que sempre me agradou, né? Porque eles sempre foram aquele power metal europeu genérico. Mas eu senti, assim, que ele perdeu um pouco o charme depois que a Elisa saiu. Ele era mais sinfônico, mais pomposo. O Darkmore e Beyond the Sea, ele ainda era mais épico. E depois ele começou a virar um som mais melódico, com linhas mais experimentais e alternativas dentro do power metal. Então, estou adicionando esse aqui, 2015, eu acho que é o décimo álbum de estúdio da banda. Project X. Tem músicas bacanas, mas também não é uma sonoridade que se destacou muito. Quando eu ouvi nas plataformas digitais, vamos ver se agora eu escuto com outro viés. E fechando, então, o quarto álbum, ele é desse projeto barra banda. Eu não sei qual é o status dela atualmente, que é o Tales and Legends, com o álbum Struggle of the Gods. Aqui, uma capa lindíssima, né? De alguns ídolos, alguns deuses egípcios descendo o cacete aqui numa cena de brigaria e lutação. Acho que temos aqui o Ra, né? Que é a águia e o Anubis, que é o chacal, o deus da vida e da morte aqui se pegando na porrada. Gostei de muitas músicas que eu ouvi aqui. É aquela banda power metal europeia que tu já sabe o que esperar, mas é muito agradável o som deles. Gostei do que eu ouvi. Não tem grandes nomes aqui na banda, mas eu ouvi que o vocalista é o cara do Bloodbound, o Patrick Celeb, Celebay, não sei qual é o nome dele. E é um vocalista que me agrada. Ele tem um timbre bem legal, assim, pra cantar power metal. Tem uns alcances legais e também não fica forçando muito nos agudos. Versão também importada, eu acho que é italiana também. Lançada pela Punishment 18 Records, né? Que tem lançado e relançado muitos álbuns em versão digipec. Esse é digipec, como vocês podem ver. E eu gosto de digipec. Mesmo que seja esse digipec simples aqui, eu costumo gostar mais. Então tá aqui, então, cinco álbuns sendo recebidos. Grandes álbuns aqui pra coleção. Alguns mais desconhecidos, outros grandiosos, como Andermatos. Mas, de fato, voltando um pouco mais, então, pra aquela categoria de trazer bandas lá do B e lá do C para a minha coleção aqui, que sempre foi um dos itens que eu gostei de ter aqui pra ouvir. Chegamos na sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Recebi aqui mais duas entregas. Essas compras aqui foram feitas no mês passado, demoraram um pouco pra chegar. Estão aqui. Vou abrir e aí eu mostro pra vocês quais são os itens recebidos de agora. Abri, então, aqui os CDs e eu vou mostrar pra vocês. O primeiro pacote menorzinho são os CDs que vieram fora da caixa. Então temos um Halloween e um Axel Hood Pell. Como eu sou um cara precavido, eu tenho aqui umas caixinhas e eu vou botar, então, os CDs aqui nessas caixinhas. E aqui está, então, os CDs. Vamos ver um a um rapidamente. Do Axel Hood Pell, então, nós temos o Kings and Queens. Esse é o disco de 2004. Ele antecede o Mystica e ele vem depois do Shadow Zone. Então, é um dos primeiros com essa formação. Então, ele é o segundo com o Guioli, né? O Johnny Guioli nos vocais. E é uma das formações mais legais da banda. Onde conta com o baixista Volker Kralczak. O baterista ainda é o Mike Terrana. Temos na guitarra, né? O cara da caneta, o dono da banda, o Axel Hood Pell. Nos teclados, o Fergie Donenberg. E no vocal, o Johnny, esse que eu citei agora. É um álbum bem interessante. Pra alguns, um álbum fraco. Eu gosto desse álbum aqui. Ele ainda tem uma vibe que vem lá da época do Jeff Scott Soto, né? Do Ocean's All Time, do Magic. Mas ele também começa a ir mais pra linha que o Johnny trouxe pra banda. E que é o estilo que a banda segue tocando até hoje, praticamente. Então, Kings and Queens aqui. Versão nacional da Century Media. Em caixa acrílica. E o single de Power, do Halloween. Ele tem quatro músicas. Tem Power, We Burn, Rain e Walk Your Way. Ele é de 96. Ele antecede o The Time of the Wolf. Então, ele também é um item meio introdutório, né? Entre o primeiro e o segundo álbum desta formação. Na formação, então, nós temos os novatos, né? O Andy Darius, o Roland Grapple e o Uli Cush. Que eles entraram recentemente, né? Eles entraram no Master of the Rings. E os donos, né? Os caras que estão desde o início na formação do Halloween. O Michael Wyckoff e o Marcos Groskopf. É um encarte simples. Ele só tem uma fotinho aqui da formação. Ele tem aqui uma assinatura. Eu não sei se é um autógrafo. Não estou reconhecendo. Vou dar uma pesquisada. Pode ser o nome do antigo dono. Não sei. Mas é um item limitado. É um item bacana. E eu encontrei por um preço bem acessível, então, aqui para a coleção. Um item mais de colecionador. Admito que eu comprei mais no Impulso aqui. O single, então, de Power. Não sou um cara que vai muito atrás de singles, tá? E no segundo pacote, então, que eu abri. Veio quatro itens. Dois eu já tenho, mas por questão, assim, do tipo do produto, eu achei bem interessante ter aqui, de repente, fazer uma substituição na minha coleção. Vou começar, então, por eles. O primeiro é Nightfall e Middle Earth, do Vanguardian. Essa aqui é uma versão japonesa. Então, temos aqui o encarte normal e o encarte japonês. Ele até é um material mais brilhoso do que o da versão nacional. Mais liso também. O nacional é mais áspero. A única diferença é que é um pouco mais resistente o material. E está numa qualidade bem melhor do que o que eu tenho. Então, o encarte é igual, né? Com as histórias aqui, após as letras. Tem o livrinho, então, japonês. Para os japoneses poderem acompanhar o que está sendo cantado em inglês, com sotaques alemão. E o outro item também é japonês. E esse aqui eu achei um diferencial bem bacana em relação ao álbum que eu tenho na minha coleção. Que é o Imaginations from the Other Side. A capa do Imaginations Live. Mas, na verdade, isso aqui é só uma capa, né? Uma caixa que ele tem. Vocês podem ver aqui, ó. Japonês. E ele tem algumas faixas a mais. Ele tem dois bônus tracks. Com The Wizard, que é a versão estendida demo. E Script for Mario Queen, que também é a versão estendida demo. Como vocês podem ver aqui. E tirando o CD aqui de dentro. Vocês podem ver a mesma capa. Mesma traseira, com faixas a mais, né? E umas inscrições em japonês. O CD, ele é preto. Então, é um pouco diferente. Aqui tem a repetição da capa. Eu não lembro se na versão nacional também tem. Podemos comparar. E o livrinho, ele é um livrinho, né? Não um dobrável. Não tem nada de mais também. É branco só. Eu acho que eles nunca acertaram esse encarte aqui. Era para ser um dos mais bonitos pela capa. Ele também tem aqui um anexo com o encarte em japonês. Como vocês podem ver. Umas propagandas aqui do blind. Também tem uma capa mais resistente, né? Mais grossa. A nível comparativo aqui, estou com os dois CDs. A versão nacional, né? É esse verde petróleo. O japonês é o preto. A parte de trás tem uma certa diferença, por causa da inscrição na lombada, né? Na lateral. Vocês podem ver aqui que ele tem um corte na arte para ter o nome do título aqui. Esse aqui, ele fica mostrando metade do desenho aqui da estátua repartida. E a parte de trás são fontes diferentes até e tamanhos diferentes. Então, tem sim uma ligeira diferença entre eles. O encarte, ele segue, né? O padrão, ele é branco com as letras. Mas tem uma fotinha aqui da banda na época, né? De 96. E o japonês não tem essa foto. E ele também vem com este livrinho aqui. Bem bonitinho, ó. Como vocês podem ver, o bandolim dos Bardos. E, na verdade, aqui, eu acredito que a parte onde não vem a foto no encarte, nós vamos ter algumas fotos aqui. Então, ele vai ter a apresentação aqui, né? O setlist do álbum. As fotos aqui dos rapazes. E aí, aqui, uns mini posterzinhos, ó. Da banda, o Hans Kersh. Vocal e baixo, Andréa Obrecht, nas guitarras. Marcos Siepen, nas guitarras. Thomas Stout, aqui, o baterista, né? Que, infelizmente, deixou a banda. Foto da banda aqui, foto promocional. Foto dos rapazes tocando, provavelmente no Tokyo Tales. Então, um livrinho aqui com algumas fotos. Mais umas fotos aqui, mais umas fotos deles. Nossa, que roupinha é essa? Segue aqui mais fotos da banda. Mais algumas aqui. É, foto de acampamento, né? Os caras saíram pra tomar uma cerveja no meio do mato e alguém levou uma máquina fotográfica. Olha isso aqui, nos pântanos. Só faltou um sapinho aqui, deitado, cantando. Nossa, foto bem tosca, né? Aqui a foto que a gente tem no encarte nacional. Então, vem aqui com esse livrinho, bem bonitinho. Essa capinha aqui, ela é bem resistente. É um papelão bem grosso. Achei bem legal isso. E também tem uma referência ao álbum ao vivo, inspirado nesse disco. Como vocês podem ver aqui. Eu acho que reaproveitar essa arte aqui pra um disco ao vivo foi tosquice. Minha opinião. Seguindo, então, temos uma banda dinamarquesa, de metal melódico, progressivo. Que é o Royal Hunt, com Paradox. Esse é o quarto álbum da banda de 97. Japonês também. Como vocês podem ver aqui, umas inscrições em japonês. Nessa aqui, temos o grande vocalista D.C. Cooper. E é um dos poucos álbuns do Royal Hunt que eu já ouvi várias vezes. E um dos que eu mais gosto da discografia. Então, aqui está. Oito músicas aqui, de um belíssimo prog, não tão prog. E, por último, um projeto muito interessante. Já escutei algumas vezes. Nunca, assim, parei por muito tempo pra ouvir. Mas me conquistou, principalmente por causa das grandes participações. Tem mais o primeiro, na verdade. A banda barra projeto é o Signum Regis. Esse aqui é o terceiro álbum de 2013. O Exodus. É uma banda com algumas temáticas mais cristãs. Mas eles também falam com bastante história. Esse álbum aqui, então, ele vai trazer uma linha mais conceitual sobre o Exodo. Quando Moisés fugiu do Egito, né? Com os judeus. E temos, então, ao longo de dez faixas e um bonus track, aqui, essa narrativa, com diversas participações especiais. Então, por exemplo, aqui, a banda, ela é formada por três músicos, né? Esses três rapazes aqui. Que são o Philip Collos, na guitarra, o Rony Koenig, no baixo, e o Jaro Jankula, na bateria. Eu acho que, nessa época, eles não tinham um vocalista fixo. Se não me engano, no primeiro álbum, é o Goran Edman, que toca tudo. Ou melhor, que canta tudo. Mas nesse aqui, então, já tem vários convidados. Então, na primeira faixa, Slavid, quem canta é o Thomas Winkler, né? O antigo vocalista do Glory Hammer e atual Angus Maxix. Na segunda faixa, nós temos o Mike Veseira, que já passou por milhares de bandas conhecidas. Dr. Sin, banda solo do Roland Grapple, Malmsteen. E segue em ativa, então, com diversas outras bandas atualmente. Na terceira faixa, Let Us Go, o L. Princin. Não conheço muito sobre esse cara, ele é um vocalista americano. Ele canta em bandas como Dream Patrol e The Sacrified, não conheço. Na quarta música, Wrath of Pharaoh, é o Samuel Niemann. Também não conheço muito sobre ele, ele canta na banda Manimal. E nas faixas, The Templates e Song of Deliverance, Matt Smith. Já cruzei com ele algumas vezes em alguns projetos. Ele é vocalista da banda Theocracy. Ele tem o projeto Aegis, que ele convida diversos vocalistas para cantar algumas de suas composições. E também já figurou no Soul Spell, né? O projeto do Heleno Valle, que o nosso Avanteza é brasileiro. Em seguida, temos Lance King, nas faixas Exodos e Song of Deliverance, junto com Matt Smith. Lance King, ele é um vocalista americano. Eu conheci ele pelo Balance of Power e pelo Pyramaze. Não está mais nessas bandas. Mas as bandas que ele se encontra hoje, eu também não conheço muito. Mas é um bom vocalista. Também na faixa Song of Deliverance, temos a da Isa Munhoz. Então, outra brasileira figurando num projeto, num álbum internacional. E da Isa, pra mim, é uma das melhores vocalistas femininas da atualidade. Mundialmente falando, né? Não vou nem dizer nacional, porque o talento dela já supera diversas outras vocalistas. Ela também, que ganhou muito reconhecimento no Soul Spell, tem a banda dela, Vandroia, e participou de outros projetos. Na faixa Soul Survivor, temos então o Goran Edman, que participou dos discos anteriores. E volta aqui, então, fazendo uma ponta, né? Vocalista que também já passou pelo Malmsteen, já passou por uma banda de power metal, Vindictive. Cantou no Rain Gold, né? O projeto do baixista lá, na fulano Rain Gold. Cantou no projeto lá, na novanteza do AOR, Hard Rock, sobre Nostradamus, do Niccolo Cortesev. E também já cantou no álbum solo dos irmãos Johansson, né? A banda Johansson, The Last Viking. Entre outros milhões de projetos, esse cara também é daqueles malucos conhecidos por várias bandas e participações. E a música Mountain of the God, cantada pelo Maio Petranin. E hoje é o atual vocalista da banda Symphonite. Uma banda de power metal, melódico, que já teve passagens do Herbie Leggans e do Olaf Heyer. Então, um projeto bem interessante aqui, que conta com várias participações especiais e uma banda inusitada. Achei que eu nunca teria um álbum deles na coleção. Eles foram os recebidos agora de sexta-feira. Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, então, antes do carnaval, um recebido aqui. Então, abrimos, bem empacotado. E o que temos, então, são três CDs aqui, três CDs europeus, comprados recentemente. Valeu, Júnior! Vamos ver um a um, então, fazer aqueles comentários que a gente sempre faz. O primeiro item, então, que eu vou mostrar pra vocês é o Antagonize, do Maio. Só que eu não sei dizer se é uma banda ou um projeto. Eu acho que já tá a nível de banda, sim. Ele foi capitaneado pelo Mark Jensen, que é o guitarrista e fundador do After Forever e do Epica. E, nessa banda aqui, ele é só vocalista, né? Faz os vocais urrados, que ele faz nas outras bandas. E temos aqui, também, o grandessíssimo vocalista Henning Bass. Participou do Metallium, passou pelo Firewind. Gosto muito do vocal dele, embora ele esteja um pouco sumido, né? Depois do Metallium. Esse aqui é o segundo álbum da banda. Como eu comentei, ele é de 2014. E o que a gente tem aqui é um death melódico bastante sinfônico. Mas que também tem, né? A adição de vocais tanto limpo, do Henning Bass, quanto líricos. A vocalista Laura Macri. Então, é um som bem interessante. Não é tão inovador. Não é, assim, uma grande novidade no metal. Mas é um projeto bacana. E, com esse segundo álbum aqui, eu completo a discografia de três álbuns da banda. Maya, então. Capa bem interessante. Versão de J-Pack. E importado alemão. O segundo, então. Banda italiana de power metal sinfônico. Aquele som super feliz que ficou muito famoso nos anos 2000. Principalmente na Itália. O berço dessa banda aqui é o Skylark. Com o Divini Gates, parte 2. Gate of Heaven. Não sei se as três partes são ligadas e contam uma história. Mas essa aqui é uma banda que tem aquele típico som italiano de power metal sinfônico. Capitaneado pelo tecladista Wedge, né? Que é o compositor. Essa aqui é a banda da vergonha alheia. Quem já viu os encates deles. Quem já viu o DVD sabe. Que os caras adoram pagar mico. Aqui nesse disco ainda não tem a Chiara. Que é aquela péssima vocalista que ficou na segunda fase da banda. Quem tá aqui é o Fabio Dosso. Que é o vocalista. Foi um dos principais vocalistas da banda. Se não o principal. Então é o momento da banda que eu acho mais interessante, né? Porque essa primeira fase da banda me agrada mais. E o legal desse disco aqui. De 2000. É que tem uma dobradinha italiana. Que é o Olaf Thorson. E o Rob Tyrant. O Roberto Tiranti. O Olaf Thorson é o guitarrista, né? Que fundou o Vision Divine e o Labyrinth. E o Rob Tyrant é o vocalista do Labyrinth. Então, mostrando aqui um pouco da união italiana, né? No Power Metal. São participações bem legais. O Robert Tyrant, ele canta em duas músicas. E ainda faz narração de uma. E o Olaf, ele tá presente em várias músicas do CD. Esse aqui é o quarto álbum da banda, então. O Gate of Heaven. Da saga do Divin Gates, do Skylark. Italiano, então. Versão italiana da SPV. Encerrando esse pacotinho, então. Outro álbum também importado. Versão alemã. Terceiro álbum da banda italiana White School. Banda de Power Metal, né? Com vocal feminino. Da Sister Federica. Essa banda aqui é um Power Metal bem impactante. Esse álbum e o que veio depois sobre Roma são os melhores, na minha opinião, da discografia. Principalmente pelo estilo vocal da Federica. Que segue uma linha daquele Power Metal mais sujo, mais rasgado. Ela é como se fosse o Chris Bottel da versão feminina. Eu curto bastante esses dois álbuns. Tanto esse aqui com temas nórdicos, quanto o segundo, né? Com tema romano. Esse álbum aqui é de 99. Como eu comentei, versão alemã. Aqui, no Quair Blast. E para quem não conhece, então. Um baita álbum de Power Metal. Fechando, então. O pacote recebido hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi os recebidos de fevereiro de 2023. Já começamos legal, né? Em janeiro, com uns álbuns bem bacanas aqui para a coleção. Fevereiro, então. Continuamos aí a vapor. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo para conhecer. Para encontrar bandas e discos bem interessantes aí do metal e do rock. Quero convidar vocês a conhecer um Instagram do Ibardo. Onde eu posto, eventualmente, algum item da minha coleção. E convidar vocês a conhecer as playlists do canal que eu crio. Com músicas de artistas que participam dos nossos vídeos. É isso, então. Muito obrigado, novamente, pela atenção de todos. Pelo tempo que vocês disponibilizaram. E um forte abraço aqui do Ibardo.